E aí moleque, aqui é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no Fortnite Estamos a um dia do evento e eu não sei o que gravar nesse vídeo aqui Eu tava planejando tipo assim, não, vou chegar em casa né, vou gravar o meu vídeo ali do evento e já era Só que o evento é amanhã, tipo, eu tô perdido nos dias Mano, o que é estranho, porque eu nunca me perco nos dias né, hoje é dia 19 do 7 de 2013 né Bom, sei lá, erros acontecem né, mas mano, olha só o que temos aqui na loja de itens Temos ó, o líder da equipe Mesh, ou é Mesh, acho que é Mesh É o robozão que tem um dinossauro no braço, muito foda É da hora que isso aqui é um conjunto né, você compra isso e ganha essa dança aí também que é Provavelmente esse vai ser o golpe que ele vai vencer o monstro né, sei lá E mano, eu não sei se eu compro, porque tipo assim, essa é uma skin que provavelmente não vai voltar na loja depois do evento, tá ligado? Pelo menos eu acho né, sei lá, então talvez ela vire uma skin meio rara, tá ligado? Ela é meio chamativa, eu gosto de umas coisas mais clean, mas eu acho que eu vou acabar comprando E nossa, olha só, nossa velho, que foda E bom, tem dois gestos aqui né, o equipe Mesh, que é se você tá torcendo pro nosso robozão Ou se você é da equipe Monstro, e cara, eu sei lá Eu sou da equipe, use o código Derikito moleque Ó, o meu código é brincadeira em Epic Games Então é mano, se você for comprar alguma coisa, lembra de usar o meu código exatamente como tá aparecendo na tela Derikito, o código sai a cada 14 dias, então é, coloca Derikito É mano, vai, eu vou acabar comprando, vamos testar essa skin Ela é meio urso rosa né cara, tem que comprar, vamos Líder da equipe Mesh E é isso aí, olha só gente, lindasmo, meteu um deb Meu Deus, vou fazer a default com ele Ah não velho, que fantástico, sério Muito bom, adorei Ah, eu quero agradecer a todo mundo que tá aparecendo na tela São pessoas que compraram alguma coisa com o meu código, me mandaram uma foto pelo Twitter Então é, se você quer ter uma chance de aparecer aqui também, me mande, é nóis E bora jogar mano, olha, tem muita coisa aqui cara 11 modos pra gente jogar e, quer dizer, óbvio que a gente não vai jogar 11 modos Assim, eu vou ver como é esse modo aqui, Invasão Praiana E se for muito horroroso, a gente joga um solo, demorou? Apoia um criador, apoia o que rapaz? Apoia o Derikito, faz um mapa aí e fica quieto meu irmãozinho Zoíra mancar A guerra tá quase no fim, pá 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 Não quero ler véi Umas lhama aqui velho, pode pegar? Meu Deus, elas não quebram, mano Ah tá, não começou O que? É só 16 jogadores? Ai, ai, eu provavelmente nunca mais vou usar essa skin Eu comprei pelo vídeo, tá ligado? Então já deixa o seu gostei, pelo amor de Deus Mas isso aqui é um criativo, tá ligado? Sei lá que merda é essa A gente desce Dá pra quebrar a lhama agora, será? Vem, vem pro pai, vem pro pai O quê? Não dá pra quebrar, mano? Só tem que procurar, é isso? Ué Ah, tá Ah, não dá pra pegar material Ah não, cara, que merda é essa A gente já começa com essas armites aqui Beleza Ó, o baú Oi, sniper Boa Tá, deixa eu arrumar isso aqui, né Opa, olha só O cara é team noise É noise, meu irmãozinho Bom Nossa, caraca, velho É um bagulho de... Ah, é o negócio da guerra lá Mano, isso aqui é muito... Eita Nossa Ok Isso aqui é muito negócio da segunda guerra mundial lá, velho Provavelmente é isso que tava escrito lá naqueles... Naquelas coisas lá que eu fiquei com preguiça de ler Mas isso aqui tá tipo muito COD, tá ligado? Tá muito COD WW2, mano Tem uma missão exatamente assim Nesse lugar mesmo Ó, tem ali, ó Adios Nossa O cara joga muito Twitch E eu queria saber o que aconteceu com esses helicópteros, né Eles tão meio parados Mas beleza Então, a gente não pode construir E fica só, tipo, protegendo Pra os caras não chegarem aqui, é isso? Toma aí O quê? Eu errei Toma Tem alguém ali Toma Quem mais? Alguém quer? Ah, não Isso é um bot Cara, tem bot aqui, velho Ah, droga Eu sou rosa, né, mano Esse cara consegue me ver muito fácil Ali, ó Não pegou Eu esqueci como eu chamo esse modo no World War 2 Eu acho que é... Eu acho que é guerra mesmo, tá ligado? É war Pera, ali uma pessoa, aquilo? É Toma na cabeça Ali também é uma pessoa Toma na cabeça Aqui também é uma cabeça Nossa, mano O que que é isso? Mais alguém? Ali, ó Oi Não matou? Porra Só tirou o shield do cara Ele se matou Calma, ali Ali, 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 ali Droga, pulou E aí, será que uma hora vai... Mudar de lado Sei lá A gente que vai atacar Não defender Ah, esse modo é bem fo... Não! Eu... Ah, mano O quê? Voltou Eu tinha apertado pra ir Não foi Eu falei Pô, minha internet caiu Eu acho que voltou Sei lá Os caras tão maluco O quê? Não foi HS? Tem gente aqui, não tem? Tem, ó lá Tô ouvindo, velho Tem mais gente aqui? Toma aí também Olha Eita Os caras tão nascendo aqui, mano Que porra é essa? Olha isso Vai tomar o Noiscope Droga Morre Os caras tão nascendo aqui, velho What the fuck? Esses respawns conseguiram ser pior que no COD, mano Como isso é possível? Tem que ser na cabeça mesmo, né, mano? Pra matar o cara Ó, ali vai ter mais gente Eu errei a cabeça do cara Eu sou patético, hein 116 200 O quê? Morra Nossa Nossa Ih Meu Deus Tomou O... Sinceramente, eu acho legal Tipo, divertidinho esses modos, sabe? Mas, mano Não é Fortnite, né, velho É tipo assim É muita diversãozinha, mano Fortnite é um bagulho pra você ficar puto, mano Sei lá Toma 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 Eu dei 100 em todo mundo 130 O quê? Toma Merda Toma É, acho que infelizmente Depois dessa aqui A gente vai ter aqui um solo Pra equilibrar Eu tô me sentindo muito Na zoeira aqui Tá ligado? O quê? Meu Deus Que porra é essa? Perdemos? Derrota, né? Óbvio Olha, eu fui o que mais matei 28 kills Tá, provavelmente agora a gente vai Defender Olha lá Tamo aqui no Que merda é essa? Olha lá Tá, eu quero mais sniper Alguém, por favor Uh Oh, oh Ali, ó, um cara Nossa Toma no bote É só HS aqui, velho Ó, calma Vamos fazer um tiro esperto aqui, ó Dá o deb E bota a cara Merda Ui Nossa, o meu escopo tá ajudando hoje, cara Às vezes, né? Ó Ok, a gente perdeu aí Vitória E aí? Mas a gente perdeu uma e a gente ganhou tudo, será? Não sei Olha lá, eu fui o que peguei mais kills de novo, é isso? Muito bom, cara Muito bom esse modo Resultados do jogo em... Caraca, eu matei 60 negos, velho E 27 assistências Caraca Beleza É da hora esse modo, tá ligado? Você pode, tipo, treinar a sua mira e... Né Só que você não constrói Então, tipo, é meio que Fortnite estranho, tá ligado? Tá, bora jogar um solo Porque isso aqui é duplo, então solo, né? Já deu pra ver um pouco essa skin E a única coisa meio foda É o sapato, né? Que merda é essa, velho? É o lanche que eu odeio E o tomate também que é tenebroso É um conjunto de desgraça essa skin Só o dinossauro ali que é legal Bom, pelo vídeo, né? Vamos lá na usina urbana Vamos se comparar a esse bichão aí Bom, amanhã tem vídeo do evento, tá bom? 3 horas da tarde E, quer dizer, hoje é sexta, né, mano? Provavelmente eu vou sair sexta Ou seja, provavelmente eu vou fazer merda hoje E acordar mal amanhã Mas, vamos ver Eu vou gravar, tá bom? E olha o braço dele segurando o guarda-chuva, mano Muito foda Tá vindo uma galera aqui Nossa, já era, mano Eu nem sei onde tem baú aqui Eu odeio esse lugar Bom, é bom que, tipo assim Provavelmente ele vai sair andando Vai quebrar tudo essa merda, né? Então, tá Aqui tem um baú Pega, pega, pega Essa MG, essa Vector Por favor, manda essa coisa embora, velho Que arma horrorosa Certo Será que eu rusho? Será que eu sei lá, velho Eita Ah, mano Minhas armas é muito péssima Eu tô querendo tretar É uma péssima ideia, velho Vamos voltar pra cá mesmo Olha, tem um slurp, cara Tem um Forte Byters Aqui, o que tem que fazer? Com o spray do robô da fábrica Spray do robô da fábrica Pronto, é isso Boa, moleque Forte Byters são nós Vou dar um laser naquele maluco ali, olha Ele tá dentro do caminhão Coitado, é caprisa ali, mano Ó, 3, 2, 1 e Nossa Ah, tá interessante Vai, tá dando sorte Esse skin se pá Ó, tem uma bola ali Ah, eu quero essa Eita Bugou, hein Bugou e muito, cara What the fuck Ih Ih Toma Tá só na vida, velho Tá só na vida Ué, ele tá parado Coitado Infelizmente eu quebrei a bola Do nosso parça, né Então vamos a pé mesmo Se bem que temos isso aqui, né Beleza, então Ó, um cara acabou de construir o bagulho aqui Pra onde será que ele foi? Pra lá, né Vou pegar uns ferro aqui Vai vir uma Scar Não Ô, maior preguiça de procurar os caras, mano Por que os caras não vêm até mim, hein Eu sei que tem um Rift aqui Cadê o Rift? Eu tinha visto Eu tô muito louca Ah, aqui Vou ficar aqui dançando até alguém dar uma snipada na nossa cara Opa Opa Ah, não acredito, velho Que ele usou Agora eu vou usar o negócio também, né Ô, louco Ele sumiu, velho Ah, pera Tem uma bola ali agora Putz, cara Eu não creio E tem um cara de negócio Meu Deus, tem muito cara ali Meu jogo Meu jogo deu uma bugada monstruosa, mano Ó Toma 30 Toma 30 Minha Uh Tá, aí tem Isso, vai lá pegar o luxo dele, vai Ah, mano Não Caralho, o cara conseguiu fugir ainda, velho Não Nossa Tem um maluco ali Uh Nossa, mano Boa, boa, boa Não Não Essa shotgun, cara Essa shotgun Vai tomar no cu, cara Essa shotgun é muito ridícula, velho Se fosse qualquer outra shotgun, ele não Olha lá Tá explicado O cara é Team Monstro, né Desgraçado Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, por favor Não esquece de deixar o seu gostei E de se inscrever aqui no canal Lembra de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E se você for comprar alguma coisa na loja Lembre de usar o meu código Exatamente como tá aparecendo na tela Derick Tu me ajuda muito, velho E mano, temos um novo membro aqui do canal E todo mundo que vira membro Vai ganhar um salve em vídeo Então o salve de hoje Vai para o Pedro Muito obrigado, cara É nóis, Pedrão Tamo juntasso Me ajuda muito Me motiva E alimento, Maurício Então é Cê é foda É nóis, uu Bom, e é isso, molecada Meu Twitter Meu Instagram Tão aí na descrição Caso você queira me seguir É nóis, vocês são foda Obrigado por tudo Falou E fui Tchau 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 Tchau